Computecratch Mãe, já vem escara isso, ó. Já chegou a não ter a pouco? Ficou o server? Ficou o server de novo. Vai, vai, vai. Sim, vai, vai. Vai iniciar a sessão e não vai. É só o único que não é crua a técnica para iniciar a sessão. Sério? No meio da neve? Não é neve. É vulcão neve. Mano, sério, a gente nasceu na neve. Quando a gente terminou de chegar na nossa casa, começou a nevar, cara. Para! Para! Mas do lado tem biomas de jungle. Sai, caramba. Nossa, filho da mãe. Sou filho da mãe, menina. Acabou, meu filho? O quê? Ele acabou de arrumar? Não sei. O Sara, que falou para perguntar? Eu vou morrer? Não, é apanhado, minha gente entrou. O Batruz, vou morrer. Ei! Para com isso, agora! Eu já batei no meio foco. Mas tem que falar dele aqui do lado. Aqui, ó. Está me vendo? Espera aí, eu vou instalar o Facerite aqui. Né, José? O vovó, né? O vovó durou bastante você terça-feira, né? Tem um monte de carinho no meu filho. Você sai? É, meu filho, eu vou ter carinho no seu filho. Dozinha! 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 Caramba! Tá travando! Dozinha! 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 Marca a waypoint aqui. O problema é que ela tem duas famas. Vocês vão ter que dormir no chão juntos. A diferença é 1.4.7, né? 1.4.7. 1.4.7. Cadê 1.4.7? Por que ela tá dando? Não, aperta o M. Você pode marcar a waypoint. Ahn. Ahn. Vá para uma coisa, gente. Você relaxa,onda! Uhn. Ninguém tem nenhum barra Txrom não. Txrom é para os fracos. Eu sou burro! Sabemos, sabemos. Eu também sei. Nossa, a gente teve um quarto da mãe? Não. Bia, como é que você escreve... Ahn... Um diamante, bota pra Bia. Um pouco pra Bia, não sai que eu posso sair. Bia, como é que você escreve backpack? Eu sei, deixa eu ver como é que... Precisa de um baú de couro, daí você faz uma. Tipo, faz um baú, só que feito de couro. Como é que você escreve? Você tem couro? Tenho, tenho. Eu tenho 15. Daí, o que eu faço pra você? Ah, peraí. Da... Pra... Pra mim? Dá. Dá! Para! Posso fazer uma pra mim também? Eu peguei esse couro aqui pra fazer pra mim ou pra Bia, tá? Aí eu tô desenhando, mas pode. Aí depois eu vou buscar mais couro. Ah, é assim mesmo. Ué, por que que não tá dando certo? Pela... Eita, eu fiz uma calça. Back... Ah, eu escrevo back e parece bag of wounding. É, não tem backpack nesse pack. Ahn... Dark iron ingot. Não tem... Não tem... Não tem... Negócio nesse pack de mondes. Nem sei. Ahn... É, eu me lembro. Não. Não tem... Desafias... Hum... 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 Coisa? Não tem culpa tua. Eu caí. Morreu. E morreu. Por que 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 a batinha de picho vai... Hum... Não tem. Oh... Vou ajutar que uma linha de neve pro outro, querendo que ela me acertasse. E... Errou. Pegou mais uma pequena. Não tem. O Nini-ni-ni-ni-ni... Nini-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Quem é que tá aqui? Meu Deus, vocês cavaram mais pra baixo Meu Deus, aberta o rock Tem como cavar pra cima? Pega esse minério aqui, oh Ren Tem como, existe como cavar pra cima Pior que é mesmo Só que não Só que sim Tem como subir pra baixo? Subir pra baixo? Tem, só você descer Subir pra baixo Já sei, não, é só você Se esticando pra cima e descendo Não, é só você virar uma aranha Aí você vai subir pra baixo Já volto Ah, entendi Nesse peco de mod, tem morphs Vocês já ouviram falar do morphs mod? É o mod que deixa você virar animais, cara É muito mais Você pode virar um Wither se você quiser Ah sim, eu acho que é o... Sei lá, me esqueci qual o nome, mas... Levels? Não Tem um esqueleto atrás de mim Sabe o que você faz? Pera aí Sabe o que você faz? Eu tô dentro da casa Sabe o que você faz? Não Senta e reza Tá bom Tá bom Vou fazer isso Só que eu vou fazer isso na cama Aqui, ó Pronto Tô fazendo isso na cama Quase que eu caio, velho Alguém quer vir dormir? Já volto De novo Todo mundo sai do server Que eu consigo dormir Oi, esqueleto Tcharam Quem que é isso? Não foi você que tinha me matado? Oi? Vingança O que é que tá do meu lado? Você não vai fazer isso? Sai De cima De mim Sai De cima De mim Sai 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 Ué O cara tá ali Deixa eu dormir Tem um bicho por perto Olha Eu buguei na porta Sai Ai, ai Ai, eu vou morrer Ai, cadê a aranha? Ai, cadê a aranha? Cadê ela? Ah, tá aranha Vai aranha Vai aranha Ai, sai de mim Não me deixe para fora E eu quero entrar E eu não consigo Porque está Lá, blá, blá, blá Olha o Enderman Tô vendo o Endermans Dois Endermans lá fora Só que nunca Só que sim Só que não Quer ver Quero Vem aqui, então Eu vou morrer Eu vou matar Porque eu sou arre de balas Daqui eu quero ver Não, você não vai olhar para ele, né? Ah, não olhou para eles, né? Eu olhei sim Hum, você só bateu neles que eu vi Eu matei e morri Viu? Vou chegar aí na casa agora Por que você marca set home aqui? Oi Sei lá Posso fazer uma espada de rubi? Fazer Vou de uma Vou de uma Vamos ver Um board Posso fazer uma Uma sharp Uma sharp Da permissão de Sei lá Da OP Posso fazer uma Sharping sword? Vai Me dá OP Sei lá Pode fazer aí Pode Me dá OP E eu vou fazer Não quero nem saber Todo mundo concorda? Concordo A gente vai ser o caçador Fazer uma sharp Fazer uma sharp sword Cara, eu estou entre as portas Olha aqui Fiz, estou nem aí Já fiz Vem cá ver Eu estou entre as portas Uhul Ninguém falou nada Nem aí Uhul Nossa Que isso Nossa, que isso Só para você ver Não toma Não toma Não toma Não toma Não é mal Porque é bom Que você via lá Eu tenho uma pérola de índem Lá 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 Vê É bom Via lá Que coisa Ui, é que Pelo O bom é que ele pegou Ninguém Caraca Por isso que eu adoro Tu vols Dá OP aí, Bia Quem quer ser o bolinhado Bolinhado Dá OP aí Dá OP Dá OP Dá OP Vai, por favor Vem aqui na minha frente Vem aqui na minha frente Derival Derival, vem aqui Bora bater na Bia e você aí correndo É para dar sete pão Seu mundo Vai na cama Você podia ter dormido na cama É, mas só tem duas E daí? Ah, e daí que só tem duas Não me mata Sua porca Derival, vem aqui Ela vai matar Eu vou fazer Duas camas Para a gente Tá Jesus Eu fiz uma coisa errada Derival, fica na minha frente Tem que ir Fica na minha reta Oi Fica na minha reta Vamos ver se vocês podem Quem aqui é forte Posso ver Só um hit O que? Vamos ver se vocês podem É forte Legal, fera Mas vocês manjam da indústria Para com isso É forte Será que ele foi muito forte? Ou não? Quase Headshot O Dark Eu não sei Acho que ele foi almoçar Alguma coisa assim Cara, por que vocês não fazem armadura? A gente tem que fazer um crystal Onde está o chest Vou pegar o material E eu vou fazer a minha casa Não, o que mudou? Por que eu não consigo quebrar bloco? O que eu não consigo te acertar? O que eu acho que não está bugado Eu estou tentando acertar ela Eu não conheço Vem cá, Bíblia Agora eu acho que vai Se eu acertar Porque a B é muito ninja Aqui é muito ninja Você tem dois ferros? Tem dois ferros? Ô caralho Eu quero só dois ferros, merda Eu quero pra quê? 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 Eu queria fazer uma espada de ferro Ah, vou minerar Sozinho Uh, acho que ele cabe feito Ah, esqueleto É o meu Creeper De ferro Só quero dois Jesus Jesus! Nossa! Cadê dois ferros? Jesus! Ah, achei um ferro! Achei ferro. Achei dois ferros. Achei onze. Eu achei três. Eu também. Eu também, só pra mim mesmo. E o José. E o Dark. Você não? Eu vou fazer uma casa, tipo, de campo pra mim. Então bora fazer uma casa de campo? Não, de campo. Dark, menos campo. Like a campo. A gente pega uma casa, vê onde tem areia, assim, uma aguinha e a gente faz uma casa lá. Sim. Dá pra ajudar? Tem uma aranha atrás de mim. Oi? Tem uma aranha lá embaixo, ela veio atrás de mim. Bora morar na neve, sei lá. Fica uma casa de campo. Fica legal na neve. Cara, a neve é meio LED, você não acha? Acho. Ô, velho. Essa bia deve estar com hack, cara. Porque eu jogo bolinha de neve nela e não cai nem nada. Olha isso! Sai e entra, por favor. É sério. Sai e entra aí. Vai, jogue. Não tá que parabéns. É que ela tem lag. Ah, não. Tô deixando todo mundo. Por que tamparam a casa? Ih, é porque eu entrei do lado errado. Eu buguei. Aí o server é pra mim. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Pó, pá, 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 pá. Pó, pá, 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 pá. Pó, pá, pá. O server bugou. Até demais, até demais Caiu o seve pra mim Suspeito, porque caiu o seve pra mim e não cai pro Dark Caiu pra mim Caiu pra mim E eu não consigo Caiu, viu, caiu pra mim Eu vou fazer galinha É, nasceu um pitinho Foi mal o pitinho Nasceu outro, nasceu outro Nasceu três pitinho Eu tô vendo um aqui Eu vou deixar esse aqui Isso vai ser meu pet Por que vocês tão matando? Eu não consigo bater no, no, nele Eu tô largado pra caramba Peraí, o que eu ia fazer? Ah, eu tenho Sai daqui Ah, usaram toda a minha madeira que eu tinha pego? Ou não Eu tinha vinte Eu usei duas Sobrou sete aqui Caraca Pegaram muito Pegaram muito É a madeira de Alberto Peguei não Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Oh, para de bater, cara Vou morrer Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Derival, fica aqui na frente da porta Derival, fica aqui na frente da porta Derival, fica aqui na frente da porta Mas você botei em mim, então deu um impulso, aí eu sem querer dei um soquinho. Ah, é? Muito. Eu te bati. Você tava aqui na frente, eu te bati pro lado. Você saiu correndo. Mas foi um impulso. Peraí, por que ela tá levando dano agora? Sei lá, tá com fome. Quer ajuda pra acabar sua casa? Hein? Tá bom, eu vou pegar umas pedras lá. Eu vou criar uma casa só pra gente. Bem foda, tá cara. Pega algumas pedras aqui, ó. Então pega aqui, ó, algumas pedras. Vai montando aí pra eu ver como é que é. Tô pegando material. Vem ficar. Peraí. Eita. Música Pega aqui, eu vou te dar algumas É só o que eu tenho Cadê o Dark, cara? Ele foi cagar, hein? Nossa, ele deve estar com desinteria, mano Faltou um bloco ali E agora eu tenho que cobrir aqui no cantinho Pô, você já fez uma cama aí pra você? O Dark ainda tá no server, pô Voltei, minha mãe mandou eu almoçar Ah tá, eu saia que você tava cagando Desinteria Desinteria, ele disse Né? É o que eu tive, cara, você devorou tanto Já volto É o que eu tive 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 É o que eu tive